Estou profundamente, eu diria, triste com essa postura do presidente do meu partido, de alguém que todos nós temos respeito, correção, nós até nesse processo todo, todos nós somos extremamente corretos com o senador Cícero Lucena. E não posso entender que essa questão que o próprio senador já disse recentemente em umas entrevistas é uma questão pessoal, possa prejudicar o coletivo. Então, a essa altura, as nossas candidaturas, os deputados estaduais, os deputados federais, a própria candidatura majoritária de Cássio, a própria candidatura de Serra, está prejudicada na Paraíba. Com essa intransigência de manutenção de uma candidatura, sem a mínima viabilidade. Me diga uma coisa, o senador Cícero, candidato, vai se coligar, vai comprar, vai se aliar com quem? Porque as arrumações partidárias já estão definidas. Então, não resta mais qualquer outra alternativa. Então, por que? Não entendo. E fico me perguntando, às vezes, por que essa insistência? Então, eu prefiro, João, a partir de agora, já fizemos apelo, já conversamos, já nos reunimos, aguardar qual é o caminho que o senador Cícero vai levar o partido. Se vai levar o partido ao fundo do poço. Se vai levar o partido a um prejuízo eleitoral muito grande. E então, ele, com certeza, ele será responsabilizado por isso. Porque presidente, comandante, é aquele que sabe entender a maioria. Então, os prefeitos, os vereadores, a maioria dos deputados estaduais, no meu caso, que sou federal, o candidato majoritário ao Senado, a própria executiva nacional do partido, que já conversou com ele, a convocação para a ajuda da candidatura de Serra. Sinceramente, João, eu não entendo o que é que está se passando pela cabeça do senador Cícero. Porque se for retaliação, se for para prejudicar todo mundo, ele tem a coragem de assumir. Porque eu acho que a pior coisa do mundo, e a escritura já coloca, é a omissão. E ele tem sido omisso nessa questão. Os seus aliados já anunciam apoio à candidatura de Maranhão, já caminham com Maranhão, já dão sustentação ao governo do Estado. Porque ele não assume logo a candidatura de Maranhão. Porque ele não assume essa questão. Porque ele fica se escondendo nessa posição de candidatura, quando sabe que a posição de candidatura dele é justamente para prejudicar o partido. Eu não aceito esse tipo de coisa, e vou aguardar. O tempo é senhor da razão, e haveremos de saber qual o verdadeiro objetivo do senador Cícero nessa posição. Obrigado. Tá aí. O tirateima é em relação...